Jogos liberados de graça agora no Xbox One ou Xbox Series XS Pra você baixar e jogar agora sem pagar nada no final de ano E tipo assim, não tem que pagar nada mesmo, não tem que assinar nada, não tem que ter nenhuma assinatura É só pegar, baixar e jogar na boa E tem dois desses jogos que são novos E de repente você nem conhece Bom dia, boa tarde, boa noite, tá chegando o final do ano Logo, logo estaremos em 2024 Então não esqueça, não deixa acabar o ano sem deixar aqui o seu like no vídeo Deixa o like no vídeo, se inscreve aqui no canal pra não perder muitas novidades do Xbox E vídeos como esse também E ativa o sininho com todas as notificações Assim você vai garantir que o YouTube vai entregar todos os vídeos pra você Todos os vídeos aqui do canal Então bora pra essa relação que tá bem bacana Se você é daqueles caras casados Que a mulher, ela fica toda preocupada Ou de repente não deixa Ou reclama se você vai no boteco ficar uma horinha, duas horinhas com os amigos ali Uma vez por semana Mas fica quatro horas presa no salão de beleza Você vai curtir Se você tiver com vontade, com saudade de jogar um jogo de sinuca Um jogo de bilhar Esse aqui é pra você É o Pool Blitz Pool Blitz tá liberado de graça É um jogo free to play Tá ali tanto pra Xbox One Xbox Series X e S também Baixa lá e relaxa Joga aquele sinuquinha na boa Tá recebendo o sogrão O irmão, o cunhado agora na sua casa nas férias de final de ano A casa tá lotada À noite ali a galerinha tá sem fazer nada Coloca aí o Pool Blitz pra galera se divertir Claro, a galera mais velha que curte um jogo de sinuca Aqui em Floripa a gente chama de sinuca Eu não sei aí na sua cidade onde você mora Você chama de bilhar, sinuca Quais são os tipos de jogos que existem aí Relacionados a uma mesa E várias bolas sendo tacadas ali Esse jogo, ele tem vários modos de jogo Tem modos online também Então dá uma olhada É de graça, não custa nada mesmo Esse aqui é um jogo mais antigo Mas tá liberado de graça Você pode baixar na boa É pra galera mais nostálgica Dos arcades, do Neo Geo também Daquela era 16, 32 bits Temos aí Metal Slug 3 Ele tá disponível de graça Na Xbox Live na região de Israel Claro, já falei sobre ele aqui no canal Mas pega, ninguém sabe até quando Se você não pegou ainda Pega esse jogo 2D É um jogo de correr e atirar Muito divertido E eu tô deixando o link aqui Todos os links e todos os jogos Aqui na descrição Ou de repente até pra melhorar Eu vou deixar no comentário fixado Pra não ter problema Clicou ali, baixou Se o jogo é de outra região Tem que ficar na região Com a sua conta alugada Pra conseguir baixar o jogo Ou simplesmente resgatar Pra depois você ir no seu Xbox E pegar ali na sua biblioteca E jogar na boa Não tem erro É de graça Vai lá e aproveita Metal Slug 3 O próximo aqui É um jogo retrocompatível De Xbox 360 Assim como o Metal Slug 3 E ele se chama Two Human Ele tá liberado Faz bastante tempo De graça E ainda está de graça Não sabemos Se vai ficar pra sempre Dessa forma Então pra garantir Vai lá Obtenha ele agora Já deixa ele na sua conta É um jogo de ação Em terceira pessoa Que na época Ele foi lançado Pra competir com outros jogos Desse estilo Como God of War Do Playstation E também o Dante's Inferno Mas eu não achei muito legal O sistema de comandos dele Que é baseado nos analógicos Eu não me adaptei Mas esse sou eu falando Vai lá Dá baixa É de graça Experimenta Vai que você curte O jogo tem uma pegada Sci-fi Ficção científica Espacial Com deuses envolvidos Não joguei muito jogo Porque não me adaptei Com os comandos Mas de repente Vai que você se adapta E consegue jogar Tá de graça Não custa nada Vai lá e baixa Esse próximo aqui Pode ser um jogo Pra você Aí depende da sua idade Ou depende de você Ou pode ser aquele jogo Pra quando você receber Principalmente agora No final de ano Que a gente recebe Aqueles sobrinhos em casa Aquele sobrinho Que não para de fazer nada De repente Até que você tá quebrando As coisas dentro de casa Quer deixar ele quieto Coloca esse jogo pra ele Vai que você coloca pra ele Vê ele jogando E até se interessa Em jogar também Eu tô falando de Pixel Strike 3D É um jogo de tiro Estilo Com gráficos Estilo Minecraft Exatamente Ele é tipo um Call of Duty Um jogo com arenas Ali com tiros Em primeira pessoa Não é em terceira pessoa E eu joguei ele aqui Tá Eu joguei o jogo Joguei uma parte Escolhi um modo ali Aleatório Entrei no modo Onde cada rodada Cada vez que eu morria Eu ganhava uma arma diferente E me davam ali Às vezes uma marreta E depois uma faquinha Uma katana E eu tinha que matar os inimigos Não tinha arma de fogo Não sei porque eu fiz errado ali Mas o jogo É um jogo com armas de fogo Você pode ver no trailer aí Eu inclusive Joguei o jogo Morri várias vezes Mas me diverti Eu achei bem engraçado Eu achei bem legal Claro Eu morri bastante Porque foi a primeira vez Que eu joguei Ele tem vários modos de jogo No início Até achei engraçado Porque tem várias skins diferentes E skins de personagens famosos Como eu escolhi a do Indiana Jones Mas tem Papai Noel Homem-Aranha Homem de Ferro Capitão América E outras que eu tô mostrando aí na tela agora Parece ser legal sim o jogo Vai lá dar uma experimentada Ou deixa pro seu sobrinho Pro seu filho jogar Que é um jogo de tiro Mais ameno Não tem sangue Então tá aí Tá liberado de graça É um jogo free to play Tá disponível tanto pra Xbox One Quanto o Xbox Series X e S E o link tá aqui No comentário fixado Esse próximo aqui Já é um sucesso Ele acabou de lançar E já é um sucesso De jogadores na Steam No Xbox No Playstation Ele liberou de graça É um jogo free to play Pra todas as plataformas E é um jogo de tiro Competitivo Online Muito bom mesmo Nesse jogo Você vai lá Escolhe seu personagem Cria o seu personagem Começa a jogar Entra numa equipe E a sua equipe tem um objetivo Que é achar um cofre Conduzir esse cofre Até a extração E a outra equipe Vai ter que fazer Tudo pra impedir O legal é que tem Alguns momentos Que você pode usar Explosivos E essas explosões Mudam o local Onde está o cofre Mudam o cenário É muito legal Os efeitos do jogo Estão bem legais Ele é desenvolvido Com a UE5 A Unreal Engine 5 E tá muito caprichado Gostei do que eu vi Gostei do que eu joguei também E muita gente Tá gostando Porque o jogo já é Um sucesso absoluto Então se você não jogou ainda The Finals The Finals Tá liberado agora E você pode baixar No seu Xbox Series S e X Infelizmente Esse não foi lançado Pra geração passada Pra Xbox One Outro jogo De Xbox 360 Liberado de graça Agora Pra todos que tem Um Xbox One Ou Xbox Series S e X É o Crackdown O primeiro Crackdown Tá liberado de graça É um jogo de mundo aberto Você escolhe seu agente Vai pegando vários poderes Vai melhorando as habilidades Enfrentando as gangues Pela rua É um jogo legal Se não jogou ainda Se não tem nada diferente Pra jogar Baixa ele e joga E também o Crackdown 2 É outro jogo também De Xbox 360 Sequência desse jogo Também retrocompatível Que tá liberado De graça Nesse Crackdown 2 Tem até zumbis Envolvidos ali No mundo aberto E tem aquele mesmo esquema Do primeiro Crackdown Você vai melhorando As habilidades Do seu agente Você pode escolher Um jetpack no início Pra usar Pra conseguir pegar As habilidades Que estão no topo Dos prédios É muito legal Então vai lá Joga ele É divertido sim É mais uma opção Pra você jogar de graça Durante o final de ano Tá liberado Durante algum tempo já Mas nesse vídeo Eu tô trazendo Jogos já liberados E jogos novos liberados Outras opções Pra você jogar agora No final do ano E aí Curtiu essa relação De jogos liberados De graça De graça mesmo Pra você jogar No seu Xbox One Ou Xbox Series Ou já conhecia Se você já conhecia Tudo bem De repente Algum jogo desse aí Você não conhecia Não sabia Que era um bom jogo Que de repente Valia a pena experimentar Comenta aqui embaixo Eu quero saber de você Muito obrigado Pela sua presença Nesse vídeo Até aqui o final Muito obrigado Pelo seu apoio Ao canal Só Xbox Durante esse ano De 2023 E que venha 2024 Um feliz ano novo Pra todos Valeu Tchau 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 Tchau